E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo de hoje pessoal Já tem um tempinho aí que eu tô devendo um vídeo com as minis pra vocês Vocês me pediram bastante aí nos comentários pra mim fazer vídeo juntando todas as minis Então, chegou o grande dia, vou fazer Pichula já tá aí, a gente trouxe o pote de dado Veio Pichula e veio Pitu também Vou tá reunindo todos eles aí, Pitu, Rubi, Forasteiro, Pichula, todos eles E mel também, ó, vocês vão ver aí a fazendinha de mim e como é que tá chique Então vamos lá colocar o gado no curral Coloquei no corredor ainda, até quando eu tava gravando aí um vídeo pra ela Inclusive, se ela não postou, ela vai postar, ela vai estar disponível no canal dela Que a gente foi buscar uma bezerra, né, que machucou o quarto um pouquinho então Se não tiver disponível no canal dela, vocês ficam no aguato e logo lá está Um monte de invernãozinho aqui, ó Elas tão lá no parque tá certo, tá, no último parque Elas não tão aqui beira na casa É por isso que eu tô dando esse vídeo pra vocês já tem um tempo Porque o parque aqui, ó, como vocês podem ver, tá muito ruim Então nós mandamos elas pra lá e lá o parque tá melhor, né E como eu não vou mançar elas pra tá montando nem nada disso Então não tem necessidade delas ficarem aqui pertinho, não Bora 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 Basta lá Basta lá Basta lá Bora Basta lá 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 vai vai volta para trás meu deus calma o farasteno está aqui mas o farasteno não tem nenhum filho desses aqui não aqui ó Pitula é filha de xerife Merula também filha de xerife Pitul é filha de rediculado princesa filha de rediculado quem conhece o doná já sabe né a fila do ruzi filha de rediculado também e o donadinho aqui filho de princesa ali ele aqui o pai dele já é um o boi normal o boi né Lore vem cá menino filma aí briga 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 vixi maria aí não forasteiro não dá conta de xerife mais não que o bicho agora tá marroco brabo tá brigando mais não filma aqui ele não deu conta não ó já peguei Pitul aqui ó vou tá fazendo a ferramenta de xerife nela como vocês viram aí no início aqui ela tá aqui dentro aí mas você precisa ir Pitul ela é muito calmozinha pessoal bem mocinha ó ei só foi elogiar porque saiu vazada né calma mas ela é moça e olha o tanto que a bichinha tá grossa tá linda demais a conta viu desde a última receita que eu mostrei ela pra vocês ela já cresceu bastante tá olha o lombo ele já tá repartidinho o que foi Pitul não para de ser boba ela não tá nem aí ó ela é muito calminha viu pessoal olha é bonitinha é bonitinha demais mamãe ei ai ela tá com a diarreia feia achei que ela tá preta ela tem que tá fazendo até a coragem pra cortar né tá grande tem que vô 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 de ver tá redondo pra engenharia que terramicina calma calma que ele veio meu deus do céu é louco não é só hein crica desses dois meninos brigando sai de baixo rapaz xerife tá grande ó xerife tá do tamanho de de forasteiro aí pessoal então esses aí são todos os nossos meninos aqui da fazenda só tá faltando Red Bull que é o pai de Pituzinha mais lindinhos demais viu Pituzinha Pituzinha também tá uma gracinha gorda volta pra lá menina vai pro meio do rebanho aí perto do papai não quer nem saber do papai meu deus do céu pessoal é filmando os meninos aqui esses dois brigando coisa feia para rapaz de ser besta então pessoal esse foi o vídeo de hoje aí ó mostrando todos os nossos meninos aqui da fazenda exceto Red Bull né que não deu pra trazer ele agora espero que vocês tenham gostado quem não for inscrito no canal corre e se inscreva deixa o like de vocês aí ó deixa o comentário também não se esqueça de passar lá no canal Fernando Ataíque e Chico Rusch abração a todos e até o próximo vídeo e aí